Olá meus amigos, minhas amigas, muito bom dia, eu hoje eu quero reagir a um vídeo aqui que eu gostei muito, eu tive vendo aí né, teve um rapazinho aí, um jovem, ele ficou muito alegre quando eu falei o nome dele aqui na divulguei o canalzinho dele na minha lista e ele ficou super contente é um garotinho aí deve ter uns 15 16 anos mas olha só a alegria dele, trouxe um boné aqui ó para imitar ele eu vou imitar ele, do jeito que ele fez eu vou fazer, ele tirou várias vezes o chapéu o chapéu não o boné da cabeça, mas ele ficou tão alegre, veja só gente olha, você vê, se eu for meu boné aqui ó, você vê, veja só salve família, agora tá chato, rapaziada no vídeo de hoje é rapaziada tão falando por aí que o Nelson Papinho oficial mandou um salve pra mim, divulgou meu canal lá, tão falando pra mim aí nos comentários no último vídeo meu que eu postei rapaziada, ainda meus inscritos mandou errado ainda nos comentários, que não é Nelson, é Nilson, então eles erraram aí, vai tá aparecendo aí que tá errado mesmo mas tamo aí, eu chamo ele de Nelson também, então vamos ver se isso foi verdade mesmo rapaziada, ele mandou um salve pra mim mesmo, calma rapaziada, calma ele não mandou um salve assim do nada, achando que eu sou famoso, não sou famoso não, rapaziada, eu que pedi pra ele divulgar eu, que eu sempre comento nos vídeos dele praticamente nós é amigo, mentira rapaziada, nós nem amigo não não entendi esse final quer dizer, não entendi foi nada rapaziada, eu que pedi pra ele divulgar eu, pra mandar um salve pra mim então hoje eu vim aqui agradecer ele que tenha mais YouTube igual ele que divulga os seus inscritos que tenha mais YouTube que nem ele YouTube da hora assim que nem ele então hoje eu vim agradecer ele pra vocês verem que ele mandou um salve pra mim vai tá aparecendo um vídeo aí na tela agora pra vocês aí ó eu queria agradecer algumas pessoas, amigos até agora eu vou dar slime um beijo pra você, que o senhor continua sendo essa pessoa maravilhosa que você é que sempre divulga seus inscritos muito obrigado mesmo pela oportunidade que o senhor me deu que tenha mais YouTube que nem o senhor que nem o... vai tá aparecendo aí na tela agora aí os negócios que ele sempre dá amém nos meus comentários nos comentários do pessoal também eu juro que eu vou aí nessa casa pra nós gravar um vídeo de slime sem me ensinar a fazer vídeo de slime que eu não sei tô aprendendo ainda que eu tô vendo os seus vídeos depois que eu aprender eu vou fazer um vídeo aqui de slime talvez, talvez, tô vendo ainda, rapaziada rapaziada, o vídeo foi esse pra vocês terem gostado, mano o vídeo foi esse só agradecendo o senhor Nelson e o vovô da slime pela oportunidade que ele deu pra mim que ele dá mais oportunidades para as outras pessoas também muito obrigado, senhor tô muito feliz mesmo pela oportunidade que o senhor me deu muito obrigado mesmo continue sendo essa pessoa maravilhosa que o senhor é grava vídeo pra todo mundo faz as pessoas serem felizes com vídeo de slime, criança, tudo, adolescente, tudo como eu, o senhor que faz alegrar minhas tardes e gravando os vídeos pra mim muito obrigado mesmo então galera, o vídeo foi esse espero que vocês tenham gostado não se esqueçam de deixar o like se inscrever no canal ative o sininho compartilhe muito pra esse vídeo chegar até o senhor Nelson vovô da slime pra ele ver ele ver o vídeo pra ele ver que eu fiz esse vídeo pra ele especialmente pra ele tarinho pra ele aí que eu tô fazendo eu fiz esse vídeo especialmente pra ele com muito carinho e amor muito obrigado mesmo, senhor Nelson tamo junto e é nóis falou família não se esqueça de deixar o like ative o sininho tamo junto e é tos não se esqueça de mandar trolagem pra tá fazendo com meus amigos também e perguntas desafios que eu faço um velho e responda respondo todas as perguntas e faço todos os desafios falou até o próximo vídeo bem gente é isso aí ó gostei muito viu pablo um abração aí pra você tá e continue aí sendo esse garotão aí alegre feliz feliz sorridente tá muito obrigado mesmo gostei viu adorei muito obrigado mesmo um abração pra você também meu grande amigo tá é isso aí gente muito obrigado e um abração pra vocês aí tá tchau 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 tchau